Roger tá na área, tem escanteio, arbitragem autoriza, Mantuã que bate, tenta de calcanhar o Juliano, bola vai voltar pra ele, Juliano trabalha, que descida pra Mantuã, Mantuã olhou, calibrou, jogou na área, sobe Camacho, tira, volta pra Roger Guedes, dominou, rolou por dentro pro Xavier, dividiu com o Juliano! Gol! Gol do Corinthians! Juliano! Juliano! Se o primeiro dele foi sem querer, esse não foi! Aos 31 minutos deste segundo tempo, Juliano, Juliano faz o segundo dele, o quarto gol do Corinthians, Juliano, o Corinthians goleia, o Corinthians amplia, você vê de novo, a bola sobrou, Juliano tomou no Camacho, vem cruzamento do Mantuã, tem rebote, Roger Guedes, ajeita, rola por dentro, Xavier tentou, aí sobrou pro Juliano, de pé direito, por todos os ângulos pra você curtir, Juliano faz mais um, Juliano amplia pro time do Corinthians, 1, 2, 3, 4, Corinthians, 0 pro Santos, só vou tirar do comando aqui, Ricardinho, que a jogada final foi do Robert e não do Xavier, pro Juliano fazer o segundo dele, esse foi o quê, né Ricardinho? Obrigado!